Fala pessoal, beleza? Hoje vocês vão aprender um assunto um pouco diferente do que eu sempre passo aqui no canal. Hoje eu vou explicar sobre a escala em 100. A escala em 100 é uma escala de sonoridade exótica e uma escala muito usada no Oriente. É muito comum você encontrar na música japonesa e na música indiana. Então, pra quem que é importante esse assunto? Pra quem vai compor as próprias músicas, pra quem tem interesse em criar trilha sonora, pra quem tem interesse em tirar uma sonoridade diferente no solo de guitarra, solo de sintetizador, certo? Então, é mais pra quem vai criar algo. Pra quem vai tocar apenas músicas dos outros, covers no caso, já não tem muita necessidade de se aperfeiçoar nesse assunto. Exemplos de músicos que usam escalas diferentes na hora de fazer um solo é, por exemplo, o Marty Friedman, que foi guitarrista do Megadeth, e o Steve Vai. Claro que existem outros músicos que fazem isso, inclusive essa aula aqui não é só pra você que toca guitarra, mas sim também pra quem toca violão, quem toca teclado, quem toca piano, qualquer instrumento. Eu vou colocar na descrição do vídeo o PDF pra download com as escalas, tanto em partitura, pra quem toca, sei lá, qualquer instrumento tipo flauta, violino, como também eu vou colocar em tablatura pra guitarristas, quem toca violão, pra quem toca baixo, certo? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Bom, vamos voltar a falar da escala em 100, que é o foco do vídeo. A escala em 100, como eu tava falando, é uma escala de sonoridade exótica, é uma escala usada na música japonesa e indiana. É uma escala que tem uma sonoridade meio sombria, meio obscura, e é semelhante ao modo frígio. Como vocês já devem saber, o modo frígio tem como nota característica a segunda menor. O acorde característico do modo frígio, que no caso é um acorde com sétima, sus4 e nona menor, tem exatamente as mesmas notas da escala em 100. Então nessa escala em 100 você tem os intervalos tônica, segunda menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Ou melhor, é a mesma coisa que uma pentatônica menor, só que no lugar de você ter a terça menor, você tem a segunda menor. O exemplo que eu vou explicar é em cima do mi frígio. Ou melhor, eu vou fazer a escala de mi em 100. Mi frígio está no campo harmônico de dó maior, então no caso é o terceiro grau. Pensa ali no dó maior, você tem o dó jônio, redórico, mi frígio, que é o terceiro grau. Então o campo harmônico usado no caso é o campo harmônico de dó maior, embora vamos começar pelo terceiro grau. Bom, agora que aprendemos os intervalos, eu vou passar aqui os shapes. Bom, como eu estava falando, a escala em 100 é quase a mesma coisa que a pentatônica, só que no lugar da terça menor, você terá a segunda menor. Então com terça menor, a pentatônica de mi, você faria aqui na casa 12. Todos os locais onde você tinha uma terça menor, substitua por uma segunda menor. Por exemplo, aqui na corda 6, eu tinha a casa 15, que é a nota sol, que era a terça menor de mi. Então vou trocar esse sol pela nota fá, que é a segunda menor. Certo? Então vou fazer a escala aqui. Começando pela tônica, segunda menor, quarta justa, quinta justa, sétima menor, tônica. Aí aqui onde eu teria uma terça na corda 3, eu volto duas casas, faço uma segunda menor. E na corda 1 faço a mesma coisa que eu fiz na corda 6. Então ficou assim o shape. Certo? Essa nota que ficou aqui na casa 10, que fica muito aberta, se você quiser, você pode jogar para a corda de cima. Vai cair na casa 15. Aí vai ficar três notas na corda 4. Então esse é o shape começando com a tônica na sexta corda, fazendo em mi. Tem um outro shape também que é muito usado nessa escala, que é você começando com a tônica na quinta corda, e aí a tônica cairia, no caso o mi, cairia aqui na casa 7 da corda 5. Certo? O interessante desse shape aqui, é que como estamos falando de mi, você tem a corda 6 também solta na nota mi. Imagina você fazendo um riff aqui na escala em 100. Certo? Então dá para você construir riffs assim também. Então resumindo, eu vou usar esses dois shapes aqui. Bom, agora que já temos os shapes das escalas, precisamos entender a parte harmônica. Afinal, uma música não pode ser construída apenas de improviso em cima de uma escala, sem você saber o que se passa nos acordes. Então até a base, os acordes que estão por trás da melodia, você tem que entender como funciona. Certo? Bom, vou montar uma progressão de acordes aqui, com acordes do campo harmônico de Dó Maior. Começando pelo terceiro grau, para priorizar a sonoridade do frígio. Então Mi menor. E depois, Fá Maior. Isso será feito com o conceito de harmonia modal. Ou melhor, o ponto de repouso não será no primeiro acorde do campo harmônico, e sim no terceiro grau. Então agora que já temos os acordes, eu vou fazer o solo em cima dos acordes gravados. Música Bom, deu para perceber que a sonoridade da escala é bem diferente. Bom, agora vamos fazer em tétrades, só para perceber a diferença na sonoridade. A progressão será Mi com sétima, sus4 e nona menor. E Fá com sétima maior e décima primeira aumentada. Só falando sobre esse primeiro acorde aqui, esse Mi frígio, no caso, esse acorde é muito interessante, que ele é a mesma coisa que um acorde meio diminuto, ou melhor, o sétimo grau do campo harmônico, o Si meio diminuto, porém com baixo em Mi. Por que isso? Porque no Si meio diminuto você tem as notas Si, Ré, Fá, Lá. Que para a nota Si, para a tônica em Si, você tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Quando a tônica passa a ser Mi, você tem a tônica quinta, você tem a sétima que está exigindo no acorde, que é o Ré. Então já virou um acorde com sétima. Ele se torna sus4 devido à quarta, que está na corda 3. E a nona menor, no Fá, aqui na corda 4. Certo? Então a progressão fica assim. Você percebe que já deu uma sonoridade um pouco mais sombria ali nos acordes, né? Então é interessante que você consegue, até com as notas características do modo, mudar a forma como os acordes soam. Certo? Então se você está colocando mais tensões, naturalmente, então é normal ficar mais dissonante. Aí você vai usar os acordes de acordo com o que você busca. Bom, eu vou improvisar em cima desses acordes só para mostrar como fica a sonoridade. Música 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 Essa escala também pode ser aplicável em cima do quarto grau do campo harmônico, aquele Fá com sétima maior. Música Se você quiser, você pode colocar a décima primeira aumentada. Música Música Certo? Só que você vai fazer a escala em 100, começando pela tônica em Mi. Certo? Então é Mi em 100, pensando no modo frígio, porém, aplicado sobre o quarto grau. A sonoridade final, claro que vai ser um modo lídio, porque você começou sobre um acorde do modo lídio. Porém, você vai usar a escala em 100 em Mi. Vamos ver como isso fica. Música Música Na música indiana, essa escala é usada sobre o segundo grau do campo harmônico, ou melhor, sobre o Ré menor. Ou o Ré menor com sexta, você pode usar a característica ali do modo dórico dentro do acorde. Ou melhor, posso fazer um Ré menor, ou Ré menor com sexta. Música Música Como vocês perceberam, a escala em 100 é uma escala pentatônica, porém, com a nona menor. A escala em 100 também é um modo da escala pentatônica diminuta. Então, a pentatônica meio diminuta, ou penta diminuta, ela é uma escala que você tem a quinta diminuta no lugar da quinta justa. E um dos modos gerados por essa escala é a escala em 100. Por exemplo, eu vou fazer a penta menor aqui em Si. Música Quando eu pego a quinta justa dela, que é Fá sustenida, e volto meio tom, fica a Fá natural, fica a quinta diminuta. Fá natural, que é exatamente a nota característica do frígio. E o interessante, se você fazer ela em Si, Música E começar pelo quarto grau de Si, que no caso é Mi, você tem a escala em 100. Música Certo? Então, esse é o conceito de modo que eu estava falando. Pensando no conceito desse acorde aqui, você também pode aplicar o mesmo raciocínio em outros lugares do braço, outras regiões. Por exemplo, eu tenho um acorde de frígio também aqui. Então, bem interessante também, que seria nessa posição. Certo? Esse é bem legal fazer, principalmente seguindo o conceito de música japonesa. Tenho certeza que vocês já viram a sonoridade desse acorde. Então, imagina, vocês estão improvisando, de repente. Música Certo? E de repente você puxa esse acorde aqui e fica interessante. Certo? Então, tem bastante isso em música japonesa. Principalmente as músicas que têm sonoridade mais puxada para o frígio. É importante observar também os formatos da escala. Eles podem gerar possibilidades de você oitavar as frases. Por exemplo, se eu começar aqui na corda 6, aqui na casa 12, e fazer 4 notas só, eu posso repetir o mesmo padrão, oitava acima. Começar na casa 14, da corda 4, onde eu tenho outro Mi. Então, tem um Mi na corda 6, na casa 12, tem um Mi na corda 4, casa 14, e tem um Mi na corda 2, casa 17. Então, se eu seguir oitavando a mesma frase, eu vou tirar o mesmo resultado em oitavas diferentes. Música Com isso, você pode criar frases legais. É legal explorar em uma corda só também a sonoridade da escala. Vamos pensar na corda 2. Eu tenho aqui Mi, Fá, Lá, Si, Ré, Mi, Fá. Você tem a escala aqui em uma oitava. De repente, eu posso criar frases assim. Música Outra ideia legal é você pensar naquele acorde que eu estava falando, o Si meio diminuto. Como vocês já perceberam, o baixo está em Mi. E se eu pensar nesse Si meio diminuto como recurso para a improvisação, pensar em improvisar no arpejo tétrade. Começando mesmo pela quinta corda, já tem um arpejo aqui. Música Eu tenho começando pela sexta corda aqui, na casa 7. Música E eu posso fazer oitava acima o primeiro que eu fiz. Música Posso explorar outros arpejos também. Como o arpejo de Ré menor. Música Como que eu faço para aplicar os arpejos e ficar dentro da sonoridade? Pensa na escala. Por exemplo, você tem a escala em 100. Por exemplo, eu posso fazer alguns arpejos sus4 também. Eu tenho as notas Lá, Ré, Mi. Então significa que se eu fizer um sus4 em Lá, vai encaixar. Música Música Ou posso fazer um arpejo de Lá sus9. Ou melhor, sem terça. Música Música Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. É legal vocês pegarem as frases que vocês já conhecem. Por exemplo, padrões de três notas, quatro notas. Todo tipo de técnica, arpejos, como vocês perceberam, dá para aplicar alguns. Façam os bends também caindo dentro da escala em 100. Então tentem fazer semelhante ao que vocês já fazem na pinta tônica menor. Só que agora no lugar da terça menor, a nona menor. E aí vocês terão a sonoridade do caso da escala em 100. Quem ficou na dúvida sobre a relação da escala com os acordes ou na parte de intervalos, eu recomendo ler algum método de harmonia funcional. Harmonia funcional, não harmonia tradicional, tá? Toma cuidado para não confundir as coisas, porque senão vocês vão estudar métodos muito complexos. Peguem livros como Inanguest, Almir Shidiak, livro da Berkeley, de Harmonia, só que é em inglês, certo? Mas eu recomendo que vocês leiam esses livros. Ou então façam aula. Quem tiver interesse até, eu dou aula por Skype. É só entrar em contato. Bom, então obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. E valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.